Ha! E aí família Go! Eu vim aqui no começo do vídeo só pra agradecer a vocês que toda a meta do canal nós estamos conseguindo atingir Desde like, comentário, tudo! Isso está fantástico! Então hoje eu trago pra vocês o episódio mais aguardado de Dragon Block C Super Aonde eu vou enfrentar o T-King Lembrando que eu não fiquei na dimensão deles porque lá dá muito lag pra mim Então por isso que eu não fiquei naquela dimensão E eu também convido todos vocês pra estar entrando no canal mais tarde aí Às 15 e às 18 horas que vai estar saindo dois vídeos muito interessantes E hoje também sai finalmente o vídeo dois do Só Clique Nesse Vídeo Se Tiver Coragem 2 Um dos vídeos que fez o mais sucesso do canal nessa semana, beleza? Então eu agradeço do fundo do coração o apoio de vocês E eu espero que vocês gostem desse episódio de Dragon Block C Super Um abraço Sky e um beijo pra quem quer e se acomode aí e bom vídeo Depois de um bom tempo eu treinei o suficiente Então hoje chegou o grande dia O dia onde eu vou enfrentar o T-King E depois a T-King Mas primeiro vai ser o T-King e depois eu vou Depois que eu acabar com ele Eu vou procurar a T-King e acabar com ela também E assim invocar os dois aqui na Terra também Então eu vou pra dimensão deles E vou invocar eles aqui na Terra Primeiro Então eu vou ter que ir pra aquela dimensão deles Procurar eles e invocar eles pra cá Então vai ser muito rápido Aquilo vai ser muito, muito rápido Assim que eu achar ele lá Eu já trago ele pra cá Que eu acho que vai ser melhor do que batalhar lá Na dimensão dele Eu vou ver o que eu vou fazer Talvez eu batalhei lá Ou talvez eu batalhei aqui mesmo Vamos ver o que eu faço Ou eu batalho lá e pego o ovo dele Depois eu procuro a T-King Mato ela também Consigo o ovo dela Invoca os dois aqui Vamos ver Eu tenho o poder da Anel do Tempo Então eu posso ver o que eu posso estar fazendo Mas agora Agora eu não sei se eu vou conseguir Eu treinei muito Então eu aumentei muito a minha vida E muita minha força Então eu tô com poder Muito alto Isso que eu não tô nem transformado Não tô na minha farmagode com Kaioken O problema é que eu não treinei muito meu Kaioken ainda Então talvez a T-Queen Como vocês falaram Que ela é muito forte E eu talvez não ganhe Dela Mas T-Queen eu tenho certeza Que eu vou conseguir eliminar Tomara né Aliás Eu me tornei um deus de novo né E aliás Um deus pode tudo Eu não tô achando mais ninguém Aqui Eu não sei o que aconteceu com o Cronos Eu não sei o que aconteceu Com os povos Eu fiquei sabendo Que o Inê foi pra outra dimensão Ele tá vivendo lá naquelas outras dimensões Isso é chato Cara Eu queria achar muito alguém aqui Pra Pra eu testar a minha força Ver como é que eu tô Que né Talvez Talvez Beça sagrada Esses bichos aí Não seja Tão Forte Quanto eu Lutar Vamos supor Contra o Inê Ou contra o Frango Eu tenho que dar um jeito De chamar eles Porque eu quero muito Testar esse meu poder E aliás Esse meu poder novo né Que é junto com o Kaioken Eu nunca tinha usado o Kaioken Ai ai Poder de um deus misturado com o Kaioken Ficou muito Muito interessante Hum É Então não tem escolha Vamos pra outra dimensão E ver se eu consigo batalhar Com ele lá Ou eu trago pra cá Vamos ver Vamos ver Vou ter que procurar ele lá primeiro né Então vamos procurar aquela formiga Porque É melhor ir pra lá Eu não vou ficar usando o Nel do Tempo Porque o Nel do Tempo Ele tem um tempo né Pra eu usar Eu consigo ir pra outra dimensão Mas depois eu tenho que voltar Então eu só vou conseguir transportar Ele pra cá E eu vou ter que destruir ele rápido Eu não sei Pode acontecer alguma coisa O problema disso É que eu interfero Na lei do universo Ah Mas aliás Que se dane também Que se dane Mas Eu vou achar aquela formiga Que é melhor Acho que não vai ser tão difícil De achar aquela formiga assim Eu acho né Vamos ver se nós não achamos ela aqui por aqui Eu precisava achar algum ninho Eu espero mesmo Que eu ache logo Aquela formiga Porque eu quero ir logo Pra aquela outra dimensão E achar esse T-Ring Eu não sei como que eles são Eu não faço uma ideia Eu sei que eles são um dragão De três cabeças A única coisa que eu sei Que foi que vocês falaram pra mim E que eles tem um poder Que dão hit Kill Mata Eu quero saber Eu quero ver se isso é verdade mesmo Mas até parece mesmo que eu Eu vou morrer Pra isso Impossível Eu nego Eu me nego A morrer Pra aquilo Mas enfim Vamos ver o que vai dar né Eu treinei bastante Treinei dias Fiquei dias treinando Fazendo saga E eu cheguei aqui Então agora tem que dar tudo certo Tudo certo Eu primeiro não vou ir com tudo o meu poder Eu quero testar minha resistência Se eu ver que eu não tô fazendo nem cócega Aí eu vou liberar todo o meu poder Todo o meu poder Todo Vai ser muito interessante Tomara que eu não destrua o mundo inteiro Se eu liberar o meu poder completo né Ai ai Que né Força É o que eu mais tenho agora Mas Vamos continuar aqui Eu não tô achando aquela formiga Desgranha de formiga Eu não tô achando Que saco Vou ter que continuar minha caça pela formiga Até eu achar uma É Não vai ser tão fácil Talvez nessa parte Que tenha mais dela Ai mano Que universo mais estranho Que universo mais bizarro Aqui tem um ninho Aqui Achei Então vamos Pro outro universo Pronto Eu consegui trazer ela pra essa dimensão aqui Agora eu preciso achar Aonde tá O T-King Preciso achar Nossa ele é enorme Cara ele é enorme Eu nunca vi Um monstro Colossal como esse Olha eu tô vendo a asa dele ali já Eu tô vendo a asa dele ali Vai 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 Caraca Eu nunca imaginava que esse universo Ia ser tão Mais tão Divertido Esse bicho aqui É Conforme vocês me disseram Esse aqui é o mais fraco Então Vocês falam que provavelmente A Sanchez de Deus destruir Esse aqui É bem mais alta Nossa Ele não vem Ele não vem Nossa ele tá destruindo tudo Que magnífico Que magnífico Ele destruindo tudo Nossa vou dar um chique Aaaaaah Esse aqui vai pegar? Vai vai Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Nossa vai pegar em cheio O bicho não vem Ele não vem Ele não quer saber de mim Não vai ficar assim Não me ignora Deixa eu ver se eu Nossa Eu não Eu não tô Ai eu tô Isso aqui É o monstro Mais forte Que tem O Z Nesse caso Segundo monstro Mais forte Que tem Isso é uma piada Ai ai Que isso Nossa Tá dando muito dano Ô louco Que poder bizarro Poder bizarro Ah Ah é Ah é Ah Não vai ficar assim Errei Filho da mãe Nossa Ele é forte Eu não imaginava Que ele me trazer Tanto dano Vamos correr atrás Vamos correr atrás Caraca Eu retiro o que eu disse Esse aqui vai ser bom Ele vai me dar muito ponto Muito ponto mesmo Ai eu vou ter que liberar Todo meu poder Todo não Eu não vou liberar Tudo ainda Meu poder Eu não vou liberar Tudo ainda Caiokin Agora eu mate isso aqui Muito fácil Vou nem liberar Meu caiokin Só dois Só Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Caramba Calma 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 Ele vai matar sim Calma Calma Vai pra água Vai pra água É Não Caramba Não dá pra brincar Com isso Não dá pra brincar Eu acho que agora Agora sim Modo deus Agora eu quero ver Você brincou Com a pessoa Errada Vou liberar o caiokin Vamos ver o tanto que vai Nosso poder Quero mais 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 Vai ser tudo ou nada Tudo Ou nada Deixa eu recuperar aqui Aí Liberar mais 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 Vai Tudo ou nada Consegui? Consegui? Caramba Eu tô Sem poder Algum Olha isso aqui Car 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 E agora eu Eu dominei Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho um filhote Eu tenho um príncipe Poderia ir pra usar O meu favor Nossa Isso é magnífico Mas eu tô Todo Arrebentado É Realmente Eu não vou conseguir Matar A The Queen Assim Com esse poder atualmente Isso é Assustador Esse universo Está me divertindo Muito Caramba Eu mal consigo voar Eu mal consigo voar Literalmente Eu tomei muito dano Se eu não tivesse carne E eu não tivesse Kaioken Mesmo com a forma Deus Eu não ia aguentar Isso é Assustador E agora eu tenho Um do meu lado Querido ou não É um filhote Então Pode ficar forte Ele já tem Instinto de matar Gostei 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 muito Agora precisamos Treinar esse bichinho Mas ele é que ser Eu não sei se tem Possibilidade De ele ficar Igual uma The King da vida Ia ser muito Interessante Se isso fosse possível Preciso estudar Mais sobre esse Monstro Eu preciso voltar Para o templo Kaioshin E ver Se lá tem Alguma coisa Escrita sobre Esses monstros Qual que é A fraqueza Da The Queen Porque Muitos me falaram Que é no pescoço De uma bola Que ela tem E que naquilo lá Ela solta um pó Que dá Hitkill Será que é o mesmo pó Que o The King Soltou Só que ele não me deu Hitkill Mas ele me deu Muito dano Foi dando 1k de dano Muito rápido Realmente Se eu não tivesse Kaioken Forma God Eu não ia conseguir Matar aquilo Isso é Surpreendente Isso é Magnífico Como pode existir Um monstro Tão forte Como isso E falarem que A The Queen É mil vezes Mais forte Que o The King Que é muito superior Então realmente Eu estou aceitando A minha primeira derrota Eu estou com medo Eu estou com medo Como assim Que sentimento estranho Um Deus Com medo Esse universo Está ficando Cada vez mais interessante Próximo episódio Dragon Block C Super O treinamento Para o Kaioken Mil vezes Aumentado Com transformação Deus Tchau 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 Tchau